Essa prometida os caraçais O que? Então recomece Peça-me um pouco mais E ainda vamos se ver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Requeja mais E ainda vamos se ver Requeja mais Hoje eu sei que não Sou mais feliz Eu não sei nunca Sonho aqui de novo E ando sozinho Sonho saber aonde Joga a mozinha pra cima Quanta gente apaixonada Com Cidades Unidas Não vamos rir de mim Canta comigo Só vou amar meu fim Isso é contar O meu louco Então recomece Peça-me um pouco mais E ainda vamos se ver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer E quem jamais Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Então recomece Peça-me um pouco mais E ainda vamos se ver Um sonho a mais Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Ninguém jamais E ainda vamos se ver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Ninguém jamais Eu sou imortal 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 Eu sou imortal